O Senhor é a terra, o Senhor é a terra, Deus nos herdeus, as mãos de Deus aos céus. Nesta hora, sem ira e sem queim-tenda, Senhor, e nós proclamamos que haverá liberdade. Deus, nós proclamamos que haverá quebra de maldição, ó Pai. Deus, nós temos a tua igreja constituída nesta cidade, ó Pai. Deus, nós perdemos as mãos, rapaz, e temos que ir a liberdade. Vim, agora é essa. Vim, agora é essa. Vim, agora é essa. A vida na verdade não impedirá, aquele que é salvo de subir para o céu, em algum lugar Vim, agora é essa. 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 A CIDADE NO BRASILEIRO Presidente da Assembleia do Dófito, portanto, 17 horas para associação.